E como oração ao dia do bombeiro militar, o veterano foi homenageado em Governador Valadares. A homenagem aconteceu na tarde deste domingo para o sargento Sanseverino, morador do bairro Vila Bretas. Os militares surpreenderam o veterano chegando ao local no caminhão de combate a incêndios com a sirene ligada. Neste momento, a emoção tomou conta de todos, inclusive do próprio veterano, que ficou muito agradecido com a homenagem. Aí eles tiraram fotos e o homenageado subiu no caminhão de combate, relembrando aí os tempos áureos, os momentos marcantes à frente da corporação. A gente vai ouvir o militar veterano, Sanseverino, e o sargento Levi Rocha. Coloca eles para falarem aí. Uma grande surpresa de ter recebido essa homenagem. Fiquei muito grato, muito feliz de ter recebido essa homenagem. Fico grato mesmo, de coração. Trabalhei aqui, trabalhei em Iberaba, trabalhei em Batinga, Belo Horizonte, 10 anos. Então, trabalhei bastante. Uma época que a gente nunca vai esquecer. Dia 2 de julho, considerado dia nacional do bombeiro militar. Então, como forma de enaltecer os nossos militares veteranos, que tanto doaram sua vida durante o atendimento de ocorrência, nós fomos solicitados aí pela família, pelo militar veterano, que lembrou do dia do bombeiro e viemos fazer essa visita em homenagem ao militar. Isso é uma homenagem emocionante, né? É importante a gente reconhecer aqueles que doaram sua vida aí nessa nobre missão nossa, que é um sacerdote de salvar vidas. Belíssima homenagem. E o mais legal é a homenagem enquanto a pessoa está viva e com saúde lúcida. Essa que é uma homenagem boa.